Olha, não tem nada melhor do que eternizar alguns momentos através de fotografias, né? Num grande evento, como um casamento, por exemplo, elas são item indispensável. E com as possibilidades de instrumentos, máquinas e técnicas inovadoras de fotógrafos que existem hoje, as fotos desse momento acabam sendo muito mais do que simples registros da União. São produtos artísticos que deixam o evento ainda mais bonito. E olha, gente, agora eu estou aqui com dois profissionais da área. Estou aqui com o Douglas Sayler e também o Edemir Garcia. Sejam bem-vindos. Fotógrafos que gostam bastante de fotografar também em casamentos, né? Estou certa. É a base. É a base. Muito bem. Olha, gente, é bem interessante, porque assim, quando a gente fala em fotografia, a galera de casa pensa naquele negócio. Ah, vai lá, passa de mesa em mesa, tira foto com os convidados e deu. E esse ficou o registro do álbum. Hoje em dia mudou um pouquinho esse conceito. Já há algum tempo, né, Edemir? É, vem há uns quatro, cinco anos mudando radicalmente as fotos, né? Esse negócio de passar em mesas em mesa realmente ficou de lado. Hoje é pegar mais os detalhes, trabalhar com os flagrantes, o que a maioria dos fotógrafos chamam de fotojornalismo, né? E mais ou menos como seria, Douglas? Você também trabalha com esse perfil da fotojornalística? A maioria trabalha hoje em dia, né, nessa linha? Acho que esse termo caiu na moda, né, do fotojornalismo, né? Hoje o que a gente tenta passar pra foto é emoção. Toda emoção que a pessoa tá sentindo naquele momento, a gente tenta transferir pra foto. Pra não simplesmente quando chegar depois o álbum pronto, a pessoa olhar a foto e lembrar só daquele evento como num dia só, né? Aí tu olha pra pessoa, pô, aquilo tá sentindo uma emoção bem forte no dia do casamento, né? Então, quer dizer, esse negócio do noivo e da noiva ter que se preocupar em passar pra pegar todos os convidados e passar em mesa em mesa, não precisa mais disso. Quem tem que ficar ligado é o próprio fotógrafo, Edemir. Seria mais ou menos por aí? É, por aí. Na realidade, o álbum de casamento, ele mudou. Então, assim, hoje ele não comporta mais os convidados dentro do álbum, entendeu? Ele tá comportando o quê? É a imagem dos noivos, a felicidade dos noivos, a alegria, a emoção. Então, os detalhes, o carinho, é isso que tá mais direcionado aos álbuns hoje em dia. Inclusive, a gente tá passando aí imagens suas, de fotos suas. Essas aí são... Essas são fotos antes do casamento, que a gente produz com os noivos, né? Que alguns fotógrafos chamam de pré-casamentos, vários outros tipos de nomes, né? E aí já tá no casamento. Aí já são em casamentos, né? Ai, que lindo. Olha só os detalhes que ele pega, né? Olha só que interessante, a luz cênica ali que dá todo o diferencial. Isso, detalhes de iluminação, né? Que é o mais importante, né? E depois do casamento existe também o chamado trash the dress, é isso? Isso, isso. Como é que funciona? É, tá virando moda. Na realidade, seria as fotos dos noivos depois do casamento, vestido com os trajes do casamento. Quer dizer, existe o pré, o meio, o durante e o pós. Exatamente. Não para, né? Então, é onde que vai acontecer aí as fotos. Não seria estragar o vestido. O nome, trash the dress, seria estragar o vestido. Mas a gente evita fazer isso, até porque como as noivas costumam pagar caro, acaba ficando meio complicado estragar os vestidos. Mas dá para fazer umas fotos bem legais. Aí a gente está vendo ainda fotos do casamento. No álbum, essas fotos ficam por inteiro ou elas se cortam? Como é que funciona? Não, você hoje tem uma página, que a maioria dos fotógrafos chamam de lâminas, né? Em que você trabalha com as fotos. Ó, esses já são trash the dress em Nova York. Ai, que lindo! Se isso é em Nova York, uau! Então, assim, vai rolando em vários locais, né? Aí é o noivo e a noiva que escolhem? É, geralmente eu tento indicar o local da lua de mel mesmo, a gente aproveitar isso, né? Tá, mas é logo depois ou demora um tempo? Não, esse aí foi 15 dias depois do casamento. Nós nos encontramos em Nova York e produzimos novamente a noiva e o noivo. Ai, na Times Square aí. Ai, que lindo! Show de bola, hein? Isso é Central Park, né? Bem legal, bem legal. Douglas, quais seriam, digamos assim, qual seria o foco que a pessoa deveria ter na hora de contratar um fotógrafo? Os cuidados até para ter um bom fotógrafo no seu casamento e conseguir registrar todos os momentos. Nem só todos os momentos, mas eu estou falando mais dos próprios noivos, conforme o Edemir citou agora. Vários convidados acabam sendo coadjuvantes, claro, nesse momento. É, o primeiro passo é tu se identificar com o profissional que tu está contratando, né? Olhar o material dele e ver se é exatamente isso que tu quer no teu álbum de casamento. O estilo de fotografia, hoje em dia, com o boom da fotografia digital, surgiu uma infinidade de profissionais, né? Então, o estilo varia muito, ainda existe o profissional tradicional até o mais moderno, espojado, que faz fotos dentro da água. A gente tem aí imagens suas, né? Fotos suas. Também é o pré, né? Esse é o pré-wedding, é. Tipo, o casal foi, o cotidiano deles, final de semana é estar em pista de motocross que ele corre de moto. Então, a gente foi para lá para fazer o ensaio pré-wedding deles. Quer dizer, tem que ter bem a ver com o estilo de vida deles. Não é simplesmente, ah, retrato os dois, perfeito. Mas como eles são, a fotografia consegue passar o que a pessoa é, a personalidade dela, né? Tipo, o meu trabalho, eu tento retratar, fazer o mais próximo do cotidiano, para que ele se identifique na imagem. Quando eles olharem o álbum, eles vão ver, não, pô, esse aqui mesmo é o meu dia a dia, é o que eu gosto de fazer. E até no ensaio, daí eles vão se sentir bem mais à vontade, as fotos vão ficar bem mais contraídas, vai ter um aproveitamento bem melhor do material, né? Então, digamos assim, num orçamento como todo, qual a porcentagem que, para a pessoa que vai casar por agora, maio é o mês das noivas, mas eles também colocaram para mim que não é mais, é maio. É sim, conforme as cerimonialistas já vieram falando aqui, é setembro, outubro e novembro. Mas enfim, né? Passando pelo orçamento no todo, para a pessoa que está pensando em casar, nem só por agora, mas que já está programando o seu casamento. Qual a porcentagem que ficaria para o fotógrafo, para a pessoa já saber qual é o certo, quanto que ela deve reservar? Varia muito. Hoje no mercado você vai encontrar diversos tipos de valores, acho que, sei lá, de 5% a 10%, né, Demir? Seria o mais correto, de 5% a 10%, porque vai depender muito do padrão do casamento, né? Hoje você tem um padrão de casamento que ele vai buscar o tipo de profissional que ele vai querer, o quanto ele vai gastar. Então você vai ter profissionais aí num valor bem acessível e outros bem mais caros. Só para a gente rapidamente colocar, mostrar aí, ó, o álbum, as novidades em álbum, porque... É, mostra nessa câmera aqui, tá? Porque assim, né, conforme a gente falou, a foto, claro, é importante, mas o álbum em si já tem um grande diferencial hoje em dia. Olha só, essa sugestão, né, de álbum, embora que existam vários, né, Demir? Que tipo é esse? É esse aqui que a gente chama de livro panorâmico, né, livro fotográfico panorâmico, onde não tem um corte no meio do álbum, então a foto ela pode passar de um lado para o outro, né? Ah, ela fica inteira, ano inteiro, olha só que linda, gente, isso aí é toda a preparação, muito legal. Aqui já na igreja, né? Tá lindo esse álbum. Cada ano tem novidade, na verdade eu não digo nem ano, né, é como moda, moda se recicla tanto, o álbum mais ou menos chega na mesma versão, hoje em dia a moda é incrível, ela tá em tudo. É, né? Exatamente. O meu já tá antigo pra caramba, já tem muita novidade. Mostrar aqui do Douglas também, esse álbum, ele é mais ou menos nesse perfil do Demir, né, Douglas? O mesmo também, esse aqui é um material chamado fotolivro, um pouco mais moderno, mais atual que o que ele tá mostrando ali, já existe há um pouquinho mais de tempo, mas não perde a sua beleza. Certo. Mas é da mesma forma, páginas inteiras, diagramação simples, bem objetiva, esse aqui eu já aproveitei e coloquei o, a gente coloca o ensaio pré-wedding, antes do casamento. O antes, já coloca tudo no mesmo álbum. Só não consegue botar o trash de dress, porque na verdade já acabou, né? Terminou. Making off da noiva, depois pula a cerimônia, né? Ah, daí já coloca tudo, consegue compactar o negócio, né? O álbum hoje ele serve pra contar a história do casamento, vai seguindo passo a passo, cada página conta um pedacinho da história, pra te ter um material completo. Através das fotografias. Meninos, show de bola, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Peço pra que vocês deixem o contato de vocês na recepção, pra quem tiver interesse em conversar melhor com eles, tá? Eu tenho, obrigado. Ah, eu tenho o site de vocês, o do Edemir é www.edemirgarcia.com.br e do Douglas é o www.douglassaylor.com.br. Obrigada, tá? Obrigada pela participação de vocês.